Oiê, eu sou Dedé, sou Dessa Consultora Tapaué, tudo bem meus amores? Boa tarde, bom dia, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo Espero que você esteja bem porque por aqui tá tudo ótimo, tudo pleno, meu amor E o vídeo de hoje é Abrindo Caixa Tapaué da semana 39 do Vitrine 10 Tudo bem meus amores? Eu espero que sim, hoje não podemos enrolar porque o vídeo tá babado, gritaria e confusão Então não podemos enrolar não, então só curte, compartilha, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, entendeu? Pra acompanhar tudo em tempo real, papo reto, real, oficial Beijo E já vou começar com essa lindeza linda de jejus maravilhosa Me filha, não tenho palavras pra dizer como eu estou apaixonada por esse kitzinho lindo da Minhoz Olha gente, que fofinho, vou tomar alguma água aqui Pra me hidratar, porque eu vou falar muito, porque eu vou ter que gravar três vídeos Porque o vídeo vai ser gigante, amiga, porque são três caixas que chegaram pra nós Eu vou vender muito, muito mesmo, graças a Deus Muito obrigada a todas as minhas clientes A Monize, a Carla, a Samara, que é minha amiga de maternidade, né amiga? Quem mais, meu Deus? A Daniele e tem mais uma Ai, esqueci o nome da outra, o nome de Jesus me perdoa Mas muito obrigada a todas as minhas clientes lindas Todas elas, quero deixar registrado aqui Que todas vão ganhar brinde, porque elas me honram Então eu tenho que honrar elas também, não é mesmo, meus amores? Eu sou muito grata a Deus pelas minhas clientes maravilhosas Gente, eu estou muito mentira com o meu copinho Com a minha garrafinha linda e meu potinho lindo da Tapaué Então muito obrigada a minhas clientes top Ah, lembrei a Cintia, que é minha cliente Sodreaz Agora virou cliente Tapaué, olha que top Então, amores, eu estou apaixonada por esse kitzinho Lindo do Minis, como eu já falei pra vocês Aí pedimos mais, porque a gente é dessas No caso, esse aqui é meu E esses daqui são de cliente, tá bom, meus amores? Olha que linda Dois kits estão prontos em entrega E dois kits não, tá bom? Olha que coisa mais linda, minha filha Gente, sério Eu estou muito apaixonada É muito fofinho Meu marido gostou Diz que já quer um potinho desse Pra ele levar pro trabalho Com frutinha Ou até mesmo com bolachinha, né? Que é bem bonitinho Deixa eu mostrar pra vocês Olha que coisa linda, meus amores Nossa, eu tô apaixonada, real Muito bonitinho mesmo Gente, lindo, lindo Como eu já falei pra vocês, né? Ela é 750 ml Na revista ela tá por 50 reais Muito bonitinho E os potinhos custam apenas 30 reais Olha que fofo Olha que lindinho Muito bonitinho mesmo, gente Vou deixar a minha aqui, né? Porque eu tô tomando água Que como eu vou falar muito Eu vou precisar hidratar a minha garganta E aí Essa outra lindeza Que é lançamento Da nossa revista Que coisa mais linda de Jesus O nome dela é Tigelinha E ela é A capacidade de 250 ml Já quero deixar aqui Uma dica pra vocês, meus amores Pra vocês colocarem Sabe o que é aqui? Gelatina Fazer gelatina E armazenar na geladeira Olha que coisa mais linda Vocês vão amar Aí dá pra cada pessoa comer Uma mesa posta, né? Cada marido O filho A filha Olha que bonitinho É muito fofo Muito fofo mesmo Olha Olha que lindinho Olha o tamanhozinho dele Cabe na palma da mão, ó E também você pode Também levar creme, né? Quando você for viajar Você pode colocar algodão Linha Coisa de costura, né? Pra quem tem ateliê Como eu Eu apaixonei Três são de cliente E um joguinho desse aqui é meu Que eu pedi pra mim É lógico, né, mamas? Com certeza eu acredito Que eu já vou dar pra alguma cliente minha Porque como vocês sabem Eu sempre falo aqui pra vocês A cada cliente que cobra Que compra acima de 150 reais Ela escolhe Ou frete grátis Pra eu entregar aqui em Manaus Pra elas Ou brinde Então a maioria delas Prefere o brinde, lógico, né? Quem não quer ganhar brinde Tá paué Então eu sempre tenho brinde Pra dar pra todas elas, tá? Olha que coisa linda, gente Veio na promoção Por 19,90 Eu amei Me apaixonei por esses potinhos Muito fofinho Mas o nome delas é tigelinha, tá? Eu falei potinho Mas o nome é tigelinha Olha, gente Muito fofo Coisa mais linda de jajus, minha irmã E aí Vamos continuar Porque ficou perto da hora Gente Olha se O nome dessa peça aqui É aquela peça de Toque mágico Toque único, né? Instantâneo O nome dela é instantâneo Mas o fechamento dela É toque mágico Ou toque único, tá? Ó Aqui você aperta no centro Clicou, fechou Aí a minha cliente pediu Pra ela A Carla Pra colocar o potinho Pra colocar biscoitinho Colocar granola O que ela desejar O que ela preferir E eu achei muito lindo Esse verde E calhou Sabe com quem? Com a garrafinha linda Que ela pediu pra ela Olha só Até combinou Carla Com Pra ela levar Pra onde ela quiser Que o tamanho É um tamanho de um litro E alguma coisa Deixa eu ver Não tem um tamanho aqui Mas deve ser um litro Mais ou menos Essa Essa instantânea Olha esse verde lindo Né, mamães? E aí Aproveitando também Na oferta da hora Tinha essas jajinhas Linda Maravilhosa Que o nome dela Eles são Jarra perfeicinha Filha Elas são Perfeita mesmo Porque olha só O tamanho dela Como é Ela cabe direitinho Na porta da tua geladeira Né Ela serve pra te colocar Farinha Granola O que tu quiser Colocar nela Mas ela Também é bom Pra colocar suco Água Pra servir na mesa Gente Olha que coisa elegante Olha que linda Então uma é da Carla E a outra Tá pronta a entrega Se eu não vender Eu vou ficar pra mim Porque eu amei Estaco verde Muito linda Gente Você sabe que eu sou louca Eu gosto de tudo Cheguei Entendeu Tipo isso E eu achei muito linda Gente Muito linda Meio apaixonada Olha o buraco dela Bem grandão Sai o líquido Com facilidade E até mesmo a granola Se tu for colocar aqui Ou cereal também Olha aí Olha de dica boa Muitas dicas legais Pra vocês, né É, eu sei que eu sou top da galáxia Obrigada de nada E aí, meus amores Lançamento, né Mano Porque a gente gosta De brilhar A gente gosta De mostrar os lançamentos Da Tapaué Como sempre Eu amo a Tapaué Às vezes eu critico ela Mas às vezes eu critico Por bem e pro mal E hoje eu vou criticar por bem Porque eu amei Esse kitzinho Coisa mais linda de Jesus Que é o tema Chuva de benção Eu achei tão fofo, gente Olha que lindo A Helena quando viu Já queria pra ela Eu falei Filho, não Não, não, não Mas já tem muita coisa Inclusive esse kitzinho Do Minis aqui Eu comprei pra ela Mas é claro A mãe dela vai ajudar também Porque a mãe dela é inserida Né, mana Esse kitzinho aqui É maravilhoso Esse copozinho aqui Que é ideal pra criança Que tá começando A introduzir os líquidos Por exemplo Água Suquinho Entendeu? Ele tem a capacidade De 140 Eu acho que é 140 ml Eu não me lembro direitinho Mas ele tem dois furinhos aqui Que dá pra criança chupar Como se estivesse chupando Na mamadeira Facilitando ali A vida da mamãe Do papai E ele é muito bonitinho É colocar aqui É colocar aqui querido Qual é o tamanho do treco Não tem mano Não tem o tamanho Não tem porque vocês não colocam isso Tanto serve de dica Coloca o tamanho das peças Tá bom? Obrigada de nada Tchau E é isso Você vai comprar Não tem problema não Pode comprar É o kit lindo Que vai para o congelador Olha que coisa mais linda Que vai ficar o teu congelador Organizado Chiquermo E muito colorido Divertido Amável Chiquermo Top da galáxia Né mano Eu amei essas cores aqui Gente Porque justamente Para não manchar Então tu vai poder Colocar aqui Beterraba Cenoura congelada Que não vai manchar Justamente porque A cor dela é escura Entendeu? Então amiga Se tu já quiser Comprar esse kit Me fala Que eu vou estar aqui Prontinha Para te vender Tá bom? É Ó Aqui já veio Aí veio o tamanho Parabéns Tapalé querida 450 ml Gente Olha que bonitinho Para tu colocar Filé de frango Filé de carne Nossa gente Mil e uma coisa Para vocês Colocar aqui E organizar O congelador De vocês Essa daqui Ela é de capacidade De um litro Eu sei porque Eu tinha pedido ela Para mim Mas se quem atuante Quiser comprar Pode comprar Não tem problema Se não comprar Aí eu fico para mim Entendeu? Mas a prioridade Sempre é do cliente Eu pensei Em colocar maracujá nessa Por quê? Porque você sabe Que maracujá É amarelo E maracujá Mancha Então a tapalé Super hiper mega inteligente Pensou nisso Então olha aí Você pode colocar aqui Um quilo de polpa De maracujá Que vai estar seguro E você vai saber Que é maracujá Que tem aqui Entendeu? Olha que top Eu amei Eu amei essa dica E vocês gostaram? Olha que top Se tu não gostou Bate palma Se tu gostou Curte Compartilha Se inscreve no canal Entendeu? Amigo Para tu ajudar A tua amiga aqui Olha que lindo Eu achei muito top Lançamento Ela é da minha Cliente top Carlinha Olha Ela é fosca Por dentro Fosca aqui também E bem aqui abaixo Ela é toda brilhante Tá bom? Ai, mano A tapalé pensa em tudo Né, minha filha? É tudo lindo Muito bonitinho Deixa eu pôr pra cá Porque já não temos espaço Para guardar, minha filha A mesa já está lotada De coisas Cada vez também Né, mano? E aí Deixa eu mostrar pra vocês Agora Mais garrafinhas Garrafinhas E mais garrafinhas Elas estavam na oferta Da hora Tá bom? E de duas Eu vou dar de brinde Pra minhas clientes Pra não ser qual Eu vou pedir Quatro clientes Eu me baseio Muito pela quantidade De pedido Da cliente De quanto ela pede Tá, gente? Então se serve de dica Você quer agradar Agradar o seu cliente Dê um brinde bacana Um brinde Que ela vai gostar Um brinde Que ela gosta Que ela quer muito Por exemplo A minha cliente Carla Ela adora que eu dê pra ela De brinde garrafa Então eu já sei Que uma dessas garrafas Que vai ser dela Entendeu, Carla? Um beijo lindona Elas são de 500ml Como vocês viram, né? Como vocês sabem Gente, tô meio doida Desculpa, tá? Porque tem muita Eu tô meio maluca Mas é muito lindo Estava numa promoção Muito top E aí eu já aproveitei, né? Pra ter aqui Pra dar pra minhas clientes E aí, ó Tem essa daqui De 310ml Que essa aqui é de pedido Que é da Carla Junto com essa verdinha Também Que é de pedido Da Carlinha Mano, a Carlinha Ela causa aqui Nesse vídeo Entendeu? E é isso, meus amores Deixa eu colocar Para cá Para onde? Para aqui Que não temos mais Colher, tá? Pra não ficar assim Ah, tu falou de uma Não falou de outra Então tem que falar De todo mundo Agradar a todo mundo Pra deixar todo mundo Serinho E aí eu pedi também Porta colher, tá? Isso aqui é maravilhoso Pra você colocar na pia Pra colocar ali a concha Ou a colher que você Tá usando na hora De cozinhar Isso facilita Facilita muito A nossa vida E com certeza É um desse aqui Eu já separei Para dar para a tia Do meu marido Irmã da minha sogra Serilha Serilha Aqui o seu O seu Tá percolher Eu achei fofo Essa cozinha Sabe? Laranjadinho E tem esses Par Par Eu acho que é Par o nome Mas é De colocar assim Nas caixas Da Tapaué Para tirar cereal Tirar açúcar Eu achei muito lindo Eu amei a cor também Também vou dar de brinde Olha Ai, eu achei muito fofinho E ai Continuando Com a oferta da hora Eu pedi Essa tigela Elegante Minha filha O nome dela Já diz Ela é elegante Ela é top Ela é versátil Ela é linda Ela é maravilhosa Ela é tudo de bom É da Tapaué Né, mana? Olha que coisa linda Gente Essa peça Ela é de 300 De 3 litros De 200 Gente Que coisa mais linda É de policarbonato Sabe que eu sou a louca Agora do policarbonato Né? Olha que linda Essa peça Tu imagina Se teve um vatapá Uma maionese Um vinagrete Aqui Minha filha Outra Uma gelatina Nossa Que coisa linda Eu apaixonada Por essa peça Muito linda Se eu não me engano Essa peça é da minha cliente Carla Ainda tem o que ver direitinho Na nota Olha que linda Nossa Muito linda Muito linda Meu Deus do céu Muito linda Muito linda Real Oficial E aí também Eu vou mostrar pra vocês Meu brinde Né? Que foram esses aqui A gelatina de gelamurano de 1 litro e 300 e a garrafa de 2 litro com glitter. Eu queria ficar com ela pra mim, mas tem uma cliente que quer, então eu acredito que eu vou vender pra ela, tá bom? Mas é muito lindo e depois eu peço outra pra mim. Mas eu achei muito bonito, muito bonito. Eu vou colocar de volta aqui. Aí tem o medidor da minha cliente Carla, que ele é bem legal, que cada compartimentozinho, deixa eu ver se eu consigo abrir, você pode estar colocando aqui o leite ou a fórmula, ou outra coisa que o seu bebê toma. Eu achei muito bonitinho, muito legal. E também o copo da Marvel, que é lindo, meu marido achou lindo também. Se eu soubesse que ele tinha gostado, eu teria comprado pra ele, mas é que na revista a gente não gostou tanto, já pessoalmente ele é bem bonitão, gostou bastante. E aí, um por último, não menos um porplante, as Crystal Wave que vão para o micro-ondas. Gente, vocês perguntam muito sobre peças de micro-ondas. Olha só, que linda, ela é de divisória. Gente, peça que vai para o micro-ondas, são peças que tem essa válvulazinha aqui. Por quê? Porque tem que ter pra poder sair o ar na hora que você for colocar no seu micro-ondas para aquecer o alimento, tá bom? E ela é aproximadamente um litro, muito linda. E aí, na promoção, você pedindo a Crystal Wave, você comprava por R$10,00 os talherzinhos. E aí, uma cliente queria, a outra não, mas eu pedi mesmo assim, que aí eu já posso dar de brinde, né? Olha que coisa linda, gente. Meus amores, então é isso o nosso vídeo. O nosso vídeo me perdoa se eu falei muito rápido. Eu vou dividir o vídeo em três partes, porque ainda tem mais coisas aqui que eu vou mostrar para vocês. Veio dois PDA antecipados para nós, porque o nosso pedido foi bem grandão. Não importa o valor, mas eu consegui comprar dois PDA antecipados. E também tem uma linha incrível que vocês vão amar quando eu gravar para vocês, tá bom? Um super beijo. Obrigada por me assistir. Se inscreve no canal, curte e compartilha. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo.